Depois de ganhar a segunda edição do Fashion Tech, o ganhador Alberto II pôde materializar a sua criação com um desfile maravilhoso. E quem registrou tudo pra gente foi a blogueira de moda Fabi Falcão, que foi a nossa repórter por um dia. Veja! Estou com o Alberto II, ganhador da segunda edição do Fashion Tech. Vamos falar com ele sobre as inspirações pra esta coleção tão ousada. Alberto, como surgiu a inspiração da Candy Craft? A Candy, ela veio do trabalho que eu faço com papel de dobra, corte, e eu apliquei isso na estética de costura, com dobraduras feitas em tecido. Usamos bastante tecido duro pra fazer as dobraduras, recorte a laser. E eu apliquei sobre uma base transparente, pra mostrar as formas da mulher, em recortes simétricos. A inspiração para as cores eu busquei nos doces, com tons pastel, bem suaves. Estou com o Marli Lúcio, secretária de Ciência e Tecnologia do município, e também uma das responsáveis por isso tudo está acontecendo aqui do Fashion Tech. E aí, Marli, qual é a emoção e a responsabilidade da Sestec por fazer o Fashion Tech, né? Pra nós é uma emoção muito grande chegar a concluir o ciclo, né? O concurso, ele inicia com o edital, com as pessoas participando, a seleção, a coleção vencedora, e agora é a concretização desse ciclo, com o desfile sendo realizado, mostrando o talento de um jovem estilista paraibano, mostrando que a moda da Paraíba, ela tem seus profissionais criativos, inovadores. Estou com o Maísa Cartacho, primeira-dama do município. Então, Maísa, qual é a importância desse evento grandioso de moda que a PMJP, junto à Estação da Moda, está oferecendo, né, pra nossa cidade? Realmente é um momento importante, né, pra nossa sociedade, onde a gente tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia, juntamente com a Estação da Moda, né, que está exatamente fazendo essa ponte entre o setor produtivo de moda com a descoberta de novos talentos, a partir da qualificação profissional de um segmento, assim, tão importante que está crescendo na nossa cidade e também no nosso estado. Estou com o Romero Souza, coordenador da Estação da Moda. E aí, Romero, conta pra gente dessa alegria de mais um Fashion Tech, coleção linda, ousada. E aí, conta mais um pouco. O seguinte, é realmente o Fashion Tech, nessa segunda edição, ele veio um evento pra ficar e ficar como um evento, realmente, um poder criativo, que a Paraíba merece eventos dessa natureza, porque eu acredito que a gente tem muito potencial criativo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.